Bom dia a todos, vamos dar início então a nossa 27ª reunião pública ordinária da diretoria, temos o coro de quatro diretores, tentado a deliberar, temos para aprovação a ata da 26ª reunião pública ordinária da diretoria, dado os diretores tem alguma observação com relação a essa ata, não tendo, considero aprovada a ata da 26ª reunião pública ordinária da diretoria, e solicito então ao secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta e já chama o primeiro item. Bom dia a todos, antes de informar a ordem da pauta, gostaria de informar que os itens de número 8, 9 e 10 foram retirados de pauta, e também gostaria de informar que o item de número 11 foi destacado do bloco. Então primeiramente eu vou chamar os itens que compõem o bloco, que nessa pauta agora são os itens de número 12 a 16, tendo em vista que o 11 foi destacado, e na sequência eu passo a chamar os itens de número 1, 3, 4, 7 e então o 11. Então dessa forma eu passo a chamar os itens que compõem o bloco, de 12 a 16, tendo em vista que o 11 foi destacado, aproveitando a oportunidade para informar que as respectivas minutos de votos e de atos administrativos estão disponíveis no nosso site desde a última quinta-feira. Dago, se tem interesse em destaque de mais algum item do bloco, não havendo, submeto a votação, o bloco compreendido então dos itens 12 a 16, dado que o item 11 foi destacado. Em votação. Voto pela aprovação dos itens do bloco. Voto pela aprovação integral dos itens de bloco. Voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item.